Música Matheus, o que leva o pessoal sair de Montenegro para vir correr em São Paulo? Olha, além da loucura, da ideia de vir fazer isso, né? É de praticar, primeiro, turismo, nós estamos aqui passeando. Segundo, é reforçar a questão da saúde, da atividade física, né? A gente consegue combinar uma coisa que a gente gosta de fazer com o passeio, né? E de quebra também estou comemorando dois anos de casamento, daí está bem legal aqui. E só para comemorar, mas para correr também? Não, eu vim para correr também. O objetivo principal é meio uma promessa de ano novo do ano passado, né? O objetivo de sair do sedentarismo. Eu não corro há muito tempo, eu corro há mais ou menos seis, sete meses. E de provas grandes, também nunca tinha participado. É a maior que eu vim até agora. Caraca, parabéns, então. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.